Olá pessoal que curte meu trabalho pela rede social, estou apresentando aqui mais uma obra. Dessa vez eu fiz esse tratorzinho aqui para jardim, é uma peça já de um tamanho maior, em torno de um metro e meio com a carretinha, tem os detalhezinhos aqui, coloquei faróizinhos de LED aqui que no jardim pode acender à noite, deixei ele rodando as rodas, tem a carretinha aqui que dá para plantar flor.